Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar agora você como criar categorias, mas afinal de contas o que é categorias? Para mostrar o que é categorias eu vou até o meu blog Marketing Digital Efetivo, esse aqui é o meu blog Marketing Digital Efetivo e eu vou mostrar aqui algumas categorias, categorias é mais ou menos algo que fica posicionado aqui onde você coloca os assuntos que você escreve, como por exemplo, aqui tem duas categorias uma é chamada de e-mail marketing e outra é chamada de gerar mais tráfego, então quando eu escrevo um artigo sobre e-mail marketing, estratégia de e-mail marketing, página de captura, criação de listas, eu marco a categoria e-mail marketing, então todos os posts que eu escrevi sobre e-mail marketing vai cair nessa categoria, então quando as pessoas vinham e buscar sobre assuntos de e-mail marketing, elas vão direto na categoria que fala sobre e-mail marketing e vai encontrar todos os artigos que eu escrevi nessa categoria. quem vier atrás de conteúdo sobre geração de tráfego, Facebook, esse tipo de assunto vai estar nessa categoria, porque quando eu escrevi um post lá no meu painel do WordPress eu marquei a categoria tráfego, então categorias servem para nós separarmos conteúdo, para não ficar tudo misturado, tipo na categoria de e-mail marketing tem artigos sobre geração de tráfego, sobre Facebook, não, vai ser separado por ordem, tudo sobre e-mail marketing vai vir para cá, tudo sobre Facebook vai vir para cá, tudo sobre vendas vai vir para outras categorias e assim sucessivamente, você vai escolher as categorias para o seu blog, tipo se for um blog sobre marketing digital, ganhar dinheiro na internet, você pode colocar a categoria e-mail marketing, geração de tráfego ou Facebook, pode colocar empreendedorismo, pode colocar motivação, pode colocar produtividade e assim sucessivamente você vai colocando aqui as categorias tipo programa de afiliado, blog, enfim, você vai definir as categorias sobre os assuntos que você quer tratar, agora vamos vir aqui e ver como fazer isso, existem duas formas de você fazer isso, a mais recomendada é você vir aqui em posts e depois em categorias, eu vou abrir em uma nova guia, vem post, categorias, você vai abrir uma página como essa e aqui você vai dar o nome da categoria, como por exemplo, e-mail, e-mail marketing, e aqui você pode colocar alguma descrição, tipo, tudo sobre e-mail marketing, dicas de e-mail marketing, estratégia de e-mail marketing, e aqui se você quiser você coloca mais uma pequena descrição para deixar ela mais mais otimizada, como por exemplo, isso aqui é mais para otimização para os motores de busca, porque quando os coolers eles chegam nos nossos blogs, ele faz a leitura do conteúdo, as descrições eles pegam também, então vai aumentar a relevância da categoria, e aqui você pode ver se vai querer ter alguma categoria pai, como essa tecina primeira, não precisa, agora você só precisa vir aqui e clicar em add new categoria, note que a categoria apareceu aqui, essa é um categorias que é não, não, como se não tivesse uma categoria, isso significa que toda vez que você escrever um artigo e você não marcar a categoria correta, ele vai entrar nessa categoria, como sem categoria, não tem categoria, então toma cuidado quando escrever o artigo, isso não é problema, mas vai ficar desorganizado, tipo, escreveu sobre e-mail marketing, não marcou aqui, nem marcou outra categoria, vai cair aqui, escreveu sobre facebook, não marcou a categoria correta, vai cair aqui, então depois você pode vir aqui e no post, editar e mudar para a categoria correta, mas é bom você fazer isso já desde o princípio, quer criar outra categoria, vem aqui, facebook, marketing, ou, vai ficar melhor, geração de tráfego, como gerar tráfego, aprenda, opa, aprenda a gerar tráfego rápido, com blogs, pronto, e adicionar categoria, já temos aqui, é, duas categorias, geração de tráfego e e-mail marketing, se você quiser mais categoria, você continua escrevendo aqui, nome, descrição e mais uma descrição, note que aqui, nós temos duas categorias, lembra que em um vídeo anterior, onde eu ensinei sobre os links permanentes, eu criei um post, onde eu rabisquei algumas coisas, ele se encontra aqui em posts, todos os posts, eu vou vir aqui em todos os posts, aproveita e já pega a dica, para quando você precisar, adicionar mais algumas informações ao post que você já publicou, basta vir em todos os posts, e aqui é o título do post, você vai vir aqui em edit, se você quiser fazer uma edição rápida, tipo, aqui no título do post, você cometeu um erro de ortografia, você colocou uma letra errada, faltando, você vem aqui em edição rápida, você vai dar um clique, e você vai corrigir a letra ou o nome que você errou, lembrando que, se você corrigir em cima, você precisa também corrigir aqui embaixo, e lembrando que, em cima é normal, como se escreve normal, mas embaixo, tem que colocar o dígitozinho para separar, não pode haver espaço, então, se corrigiu aqui em cima o nome, corrija aqui embaixo também, e separa cada palavra com o dígito, e depois você vem aqui, clica em update, que é para salvar a alteração que você fez, isso quando é uma edição rápida, do, você fez uma edição rápida do título, do post, então, você faz isso, vem ali, clica em salvar, clica em edição rápida, faz a edição, e clica em update para salvar, mas, se for uma edição dentro do post, você vem aqui, clica em edit, que é editar, e vai abrir o post que você escreveu outra hora, e que cometeu algum erro, e agora, lembrando que esse post, que foi o post que fizemos na aula sobre links permanente, alteração dos links permanente, nós não marcamos nenhuma categoria, porque não tínhamos criado nenhuma categoria, mas, digamos que, aqui é sobre um post, falando sobre como criar uma conta no Hotmart, você escreve o post todinho, você já aprendeu como escrever o post, que é aqui, vem em post, add new, adiciona novo, e você cai nesse painel, começa a escrever o post aqui, e mais à frente eu vou dar uma aula sobre isso, ensinando passo a passo como escrever o post, post, adicionar imagem, etc, e você escreveu o post, e note que ele caiu em 100 categorias, agora você desmarca, e digamos que você, quer adicionar ele, em uma dessas categorias, basta marcar ela, e depois, update, salvar, só que, através daqui, você pode também, adicionar novas categorias, como por exemplo, aqui se trata de, criar uma conta no Hotmart, eu poderia, adicionar, aqui uma categoria, sobre, é, Hotmart, Hotmart, Expert, então, eu criei uma nova categoria, aqui, automaticamente, de dentro do post mesmo, e agora eu clico aqui em, adicionar nova categoria, e, note que, acabou de ser adicionada uma nova categoria, e, o post já está marcado nessa categoria, agora, você só precisa vir aqui e, update, ou, publicar, ou salvar, alteração, e, o post será salvo, nessa categoria, agora, se nós formos, até o blog, vamos ver aqui, o post, que nós acabamos de, de criar, ele vai estar aqui, em, Hotmart, Expert, aqui, é, uma categoria, que é, o post padrão, que vem, já, no, no Wordpress, que é, Hello, Hello Mundo, e, aqui, na, na categoria, Hotmart, note, quando eu clicar aqui, o post vai estar dentro dessa categoria, então, as categorias, elas aparecem aqui, na lateral, do blog, com conteúdo separado, tipo, aqui, esse conteúdo sobre Hotmart, vai estar nessa categoria, pois é isso, cadê a categoria sobre, mais, tráfego, e, e-mail marketing, como nós não escrevemos ainda, nenhum post, para essa categoria, ela, não aparece aqui, só depois que você, adiciona um post, a categoria, é que ela aparece aqui, veja só, o, é, o que acontece, se eu, voltar lá no, na edição do, do post, e se eu, desmarcar a classe Hotmart, marcar essa classe aqui, categoria, ou se eu marcar essa classe aqui, geração de tráfego, eu vou dar um update, e agora eu vou lá, ver o post, note que, a categoria sobre Hotmart, ela não aparece mais aqui, porque, não existe nenhum post, mais dentro dela, está dentro da categoria, tráfego, geração de tráfego, então, é assim que você vai criar, categorias, para o seu blog, espero que você tenha entendido, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre, criação de página, e em um outro vídeo, sobre, criação de menu, e eu estou fazendo isso, de forma separada, para a aula, não ficar, muito massiva, porque, se eu fosse abordar tudo, em um único vídeo, ficaria muito longo, e dividindo, assim, por vídeos, sobre cada determinado assunto, fica mais fácil, para você, que é aluno, pegar as informações, porque você vai, em cada, em cada vídeo, você vai obter, o conhecimento, sobre um determinado assunto, tipo, quando for para criar, o menu, você vai no vídeo, sobre criação de menu, quando for para criar, categoria, você vai no vídeo, sobre criação de categoria, no vídeo, sobre criação de página, e assim sucessivamente, eu acredito, que dessa forma, facilita bastante, o aprendizado, então, forte abraço, e nos vemos, no próximo vídeo.